oi meus amores e aí e aí e aí dá para pegar esses pintos daí assim apertando e vai pegar daqui vou botar água só para ele sim mas vai ter que fazer limpeza aí dentro como é que vai fazer assim e bate de novo então meus amores sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal tá mas é um vídeo rapidinho né um vídeo assim sabe não gente eu comprei aqui uma coisa que eu queria comprar muito tempo né e eu vou mostrar para vocês na estante né olha esse trabalho aqui já começou no foneguinho hoje aqui ó o raposo já botou barra aqui até umas horas hoje vou mostrar aqui para vocês que tá quase finalizando uma patinha assim do mínimo do mínimo e depois vou mostrar para vocês para quem é que o raposo tá ali no bate com ali tá fazendo um negócio ali porque eu fico assim compro hoje compro hoje compro amanhã e nunca compro e hoje eu comprei rapaz gente eu nunca vi não cachorro para gostar de relentar acho que não daqui de casa não ó quase finalizada essa parte aqui tá vendo ó glória a Deus né graças a Deus o raposo tá botando apilando botando apilando e apila e pega mais barro tá vendo e para vocês que perguntam assim né muita gente já perguntou aí né a baininha quando botar barro vai desabar gente não vai não ó mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que é né ó você vê que o prendeiro dividiu tudo aqui ó fez essa divisão assim que é para poder né não correr o risco de o barro não fica solto dentro né então aqui ó tá vendo bem feitinho aí amanhã o raposo vai começar por aquela ali né e assim vai até a terra toda né e as paredes também tá tudo travado tudo amarrada não é um negócio assim feito de qualquer jeito não que eu já falei para vocês o raposo levantou o prendeiro levantou a parede até a metade passou a corrente toda e levantou de novo vai vir com aquela outra ali para o cima tá vendo e fora as amarrações que tá feita do nas laterais né ali eu acho que tem duas amarrações ali também naquele canto lá aqui também aqui para aí vai e os cachorros aqui já gostam ó aí fui lá mostrar para vocês né uma parte já uma mínima né né porque ali é o mínimo do mínimo o mínimo tá lá para a casa de mãe gente e eu vou falar para vocês que a gente ficou sem internet não foi negu? a gente ficou sem internet e o homem veio com o pai e o pau lá na frente lá e aí o homem veio consertar e o raposo tá fazendo a joca aqui e eu já vou mostrar para vocês já o que foi agora meus amores aqui tá aqui gente ó comprei oito pinto paguei seis reais em cada pinto desse aqui ó o rapaz trouxe aqui para mim agora que ele tem uma lojinha a loja lá sempre malhada né né ele vende ração todo tipo de ração e pinto e um monte de coisa né e ele trabalha assim com pinta assim e também tem aqueles maiózinhos né só que ele tava assim e eu peguei assim mesmo ó encomendei ontem à noite e ele trouxe aí é que lindo aí gente ó tinha ele tava com três raças só né ele tava com aquela raça chama pesadão esse aqui é o pescoço de sola raposo disse que acha feio o pescoço de sola mas eu não acho não acho lindo eu acho lindo essas corrinhas assim com esse pescoço pelado e e o cori mas cori de geó ah sei lá a gente falou alguma coisa assim aí então eu pedi a ele um pescoço de sola macho e e cinco é cinco fêmea e um macho a ver um dois três cinco gente um dois três quatro cinco seis sete oito olha eu pedi a ele seis seis pescoço pelado e pedi duas fêmeas dessa aqui que é a carijó que faz a carijó que fala né aí vem essa aqui ó essas duas aqui é fêmea aí veio cinco fêmea do pescoço pelado e veio um pelado macho aí por hora a gente tava me engano aqui o rapazão falou ai faz o tem que fazer um negócio primeiro não sei o que mas eu fico aviando e assim né enquanto não vem o pinto o puleiro não é feito porque geralmente é assim então veio logo os pintos o puleiro sair logo aí quando eu receber dinheiro né que agora não vai dar para mim comprar porque agora né tô focado em outra coisa mas aí quando eu receber o pagamento novamente aí eu vou fazer o que vou comprar tela e vou fazer o lugar deles lá no quintal eu espero que vinde né gente ó e que também que os cachorros não comam aí eu vou botar na mas vou deixar ele cercadinho na tela vou fazer um espaço mais um espaço bem grandinho lá no fundo e vou cobrir para poder criar minhas galinhas mas por enquanto eles vão ficar aqui ó aqui tá vendo ó não sei se quando acender aqui vai esquentar embaixo será mesmo vai aí então eu vou ficar sem usar fogo aí por enquanto porque eu vou ele vai ficar aqui ó tá vendo vai ficar aqui mesmo por enquanto aí o raposo já botou ali ó aqui acender gente acender aqui ó aqui água e aqui a ração e eles vão ficar aqui nesse espaço que eles são pequenininhos ainda né aí a gente botou isso aqui ó mas eu vou ver se não sei essa semana ainda eu providencio essa tela mesmo que eu não faço um espaço grande né nego mas aí eu faço um espaçozinho menor né e e assim também quando eu for cozinhar aqui onde hoje a gente não acendei o fogo quando eu for cozinhar aqui eu tiro eles né nego eu tiro eles e boto aqui boto na caixazinha boto eles em um lugarzinho né aí depois quando eu terminar de cozinhar aqui tiver frio né aí eu boto eles aqui embaixo porque eu não sei se se esquenta eu acho que nem esquenta eu acho que nem esquenta mas enfim eles vão ficar aqui por hora né porque se não for assim eu não vou criar meus bichinhos e depois eu eu vou ajeitar o lugarzinho deles aí eu vou ver aí né o metro da tela é treze reais ou quatorze reais quatorze aí eu vou ver se eu compro aqui um armé um negócio que a gente vai fazer pra botar eles pra lá pra tirar dali de baixo mas por hora ela fica aqui eu que não vou comprar logo porque eu sou assim quando eu quero a coisa eu quero ir aí eu vou botar eles aqui ô nego bota eles aqui pra mim quer que eu pra me filmar ou tu filma aqui ó gente ó já vem ele reclamando ó deixa eu fazer minhas coisas olha cara mas eu falei pra tu filmar porque então você compra um tripé e me dê de presente um tripé porque eu tô meu tripé tá ruim então toma-me logo aqui não tu pode ah eu não disse que é tu ó ele já tá mexendo lá ele já passando a noite todinha já carregando barro gente vizinho então cheira pinto olha cheira pinto ó 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 que tem tem esses piupiu aí ó parece que parece que parece que na roça não tem galinha né que aí não é nem galinha os pintinhos mas só de ouvir esse barulhozinho já tá bom é como se você não morasse na roça Aí, gente Pronto Olha lá, ela foi pra dar ração já Ixi, eu tô com... Ah, rapaz, fala nisso, negra Fica com medo, esse pinto aí cair aqui dentro e morrer Dentro dessa vazia de água Reparação Gente, eu vou tirar essa vazia de água Eu vou trocar por outra Porque eles são muito novinhos Você cair dentro, morre Morre sim, ó Tá vendo? Ai, que coisa linda Uma na ração sim Tá vendo? Eu vou tirar essa vazia de água Então, meus amores Gente, só fomentando pra mim Fiquei muito feliz, né? Queria amastar meus quintinhos pra vocês E ainda vou dizer mais Eu vou comprar também um filhote E vou comprar... Eu vou comprar um casal de pato Pra me criar aqui, viu? O Prés bateu a mão ali Tá sambando aqui Na porta, foi? Naquele negócio ali da fechadura, né? Aquela fechadura velha Eu já falei pra ganhar Eu tenho que arrancar aquilo ali É isso, gente Então tchau, tchau Que a tia vai tomar banho agora, né mãe? Tchau 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 Obrigado.